Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E estamos entrando na nossa continuação da saga que tá rolando com o Concord Eu tô com mania de falar Discord galera, me perdoa se eu falar Discord aqui Mas nós tivemos um novo capítulo nessa história com um desenvolvedor, ex-desenvolvedor, xingando os jogadores E também o Concord, a própria empresa removendo tags dentro do game Algo um tanto curioso pra gente se observar Vamos falar sobre isso, então não se esqueça, deixa aquele seu like Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você participar com o Correio Aquele Preciso 5 Bonito Vem comigo pro vídeo O que acontece, né? Vamos primeiro falar sobre o desenvolvedor do Concord Porque ele trabalhou aproximadamente 95% do projeto, ele não trabalha mais no Concord Só que ele xingou basicamente todo mundo que está criticando o Concord E isso é algo que talvez mostre muito sobre o jogo em si, né? O orgulho desse jogo sair num cenário em que ele não cabia pra sair Mas vamos lá, dar uma olhadinha no que foi falado por parte desse desenvolvedor E depois a gente vai comentando um pouquinho mais sobre alguns fatos Esse dev aqui, né? O Free Gunner M E eu estou montando uma print porque, né? Devido ao comentário desse cara A gente consegue ver que ele já foi lá e deu aquele bloquezão no perfil dele do Twitter, né? Inclusive ele agora trabalha no PUBG, tá? Ele não trabalha mais no Concord, mas ele trabalhou basicamente 90% do desenvolvimento do game, tá? E aí ele falou o seguinte É dia de lançamento do Concord Muito orgulhoso da equipe, do que eles e nós conseguimos Um trabalho de amor como nada do tipo Joguei o jogo desde o LX e comecei a jogar alguns dias atrás Eu estou muito animado pro jogo ficar disponível para todos Eu estou muito honrado de ter feito o meu primeiro jogo Triple Way E foi uma grande experiência Muitos problemas, mas a gente conseguiu passar por eles Hora de jogar Beleza, né? Agradeceu ali Legal, legal Mas que infelizmente tenha sido esse daí o primeiro projeto do cara É legal ter tido uma oportunidade de trabalhar no Triple Way Coisa que pouquíssimas pessoas têm oportunidade, né? Desenvolvedores no geral E aí a gente teve uma resposta do cara aqui Que é o Carlos Alcomar Que ele falou muito respeitosamente, tá? Ele falou assim Cara, sinto muito por esse ser o seu primeiro jogo Eu não acredito que seja você Mas depois da resposta eu começo a acreditar que parte seja Também Eu não acredito que seja você Ou culpa de nenhum dos outros desenvolvedores Que esse game foi tão ruim, né? Foi tão mal recebido Eu posso ver que teve muito esforço Que muito esforço foi colocado pra fazer esse jogo Mas ele só veio na hora errada e no gênero errado E aí o cara respondeu É, eu realmente não ligo Foi muito trabalho E muita pessoa talentosa fazendo um jogo incrível Porque eu iria ligar para algumas pessoas Malucos, sem talento Criticando o jogo Eu tenho tido diversões de jogar o jogo E eu não trocaria isso por nada Vocês só gostam do jogo Porque ele é o seu jogo É tipo uma pessoa chata pra caramba E que só os pais gostam dele É isso O problema é o seu jogo, cara Você fez ele É óbvio que você vai ali, né? Ver ele com outros olhos É normal É um filho nosso Entre aspas Aí o cara falou Pessoas sem talentos Malucas Eu vim aqui pra colocar Algumas críticas positivas Mas que se dane Realmente Baseado no jogo Você é aquele que não tem talento Então o cara dá uma resposta ali Bem harsh ali pro cara, né? Bem ríspida pro cara ali, né? Pra gastar o inglês aqui E assim, né? Complicado, né? Complicado A soberba desse desenvolvedor Chamando todo mundo Que criticou o jogo De maluco, sem talento Isso só mostra um pouquinho Do fato de que o jogo É uma empresa orgulhosa, né? Se se refletir pela equipe do jogo É uma equipe orgulhosa E foi o que eu falei O jogo foi muito orgulhoso Pra sair Porque a partir do momento Que teve aquele beta Se não teve Uma forçação da Sony Era o momento do jogo Parar e falar Vamos pensar no modelo De negócio desse jogo Ele já tá pronto? Vamos tentar lançar ele de graça? Vamos mudar algumas coisas? Há de alguns meses Embora eu acho Que isso ainda não ia salvar o jogo Mas pelo menos Seria uma forma menos orgulhosa Mas eles lançaram o jogo De uma forma orgulhosa Custando caro 40 dólares, né? E foi isso daí, né? Isso daí mostra Um pouquinho da mentalidade Possível a mentalidade da equipe Esse cara não trabalha lá Mas ele trabalhou O projeto inteiro Basicamente no Concord Isso mostra um pouquinho Da soberba, né? E é triste isso É muito triste isso Não enxergar o erro Não enxergar Os diversos erros Que esse jogo teve E colocar a culpa Em quem criticou O cara ficou sem argumento, né? Enfim É complicado Essa soberba aí Do cara, né? Mas vamos falar Do segundo problema do jogo Porque o Concord Ele removeu tags Dentro do game Que tags foram essas, né? Vamos dar uma olhada Aqui também, tá? Vamos lá pra segunda polêmica Indo aqui pra página do Concord, né? A gente consegue ver Os marcadores do game, né? Ele tem política Simulador de político Colorido Distópico E tem todas essas hashtags aqui, ó Política Conteúdo Tiro em primeira pessoa Comédia Mas o que acontece? O jogo Ele estava marcado Com a tag LGBT Aqui Tá? Ele estava com essa tag Aqui E essa tag foi removida A gente consegue ver No histórico lá da Steam Foram removidas Essas tags de usuário Tá? LGBT+, Político Psicológico Horror Colocaram meme Isso aqui É sacanagem, né? Pra quem não sabe Só pra dar um parecer As tags Aqui São marcadores De usuários Tá? Não é a empresa Que coloca as tags Então se eu quiser ir aqui E inserir qualquer tag Né? A própria tag aqui Que eles removeram Né? Eu posso fazer isso E como essas tags São ranqueadas? Conforme mais pessoas Colocam essa tag Mais ela vai aparecer aqui Muita gente colocou Política Simulador político Querendo dizer Que é um jogo Que foi muito politizado Tá? Porque o jogo Não trata de temas políticos Mas não tem história, né? Que eu saiba, não Então, por exemplo Era pro Primeira pessoa Tá aqui Porque eu acho que é o principal Fator dele, né? O PVP Estar em primeiro Aqui ranqueado Mas a galera colocou Esses aqui a mais Justamente Como uma forma de Zoeira Nem protesto, né? Zoeira E essa tag aqui também A LGBT Também tava aqui Com essa forma de protesto Ou só pra marcar o jogo Porque eu vou falar Que não é protesto, tá? E aí O que acontece? Essas tags foram removidas As tags podem ser Feitas por usuários Mas os desenvolvedores Podem solicitar Remoções de tags, tá? Isso aconteceu no Among Us Porque o Among Us Ele tinha Essa tag aqui Só pra não falar o nome dela, né? Que essa tag aqui Que cês tão vendo Tava no Among Us Como o primeiro Tipo, o pessoal fazendo De zoeira mesmo, né? E a empresa foi lá E solicitou a remoção Você pode remover tags E você pode colocar tags Na blacklist, tá? Ou seja Muito possivelmente Quem removeu essas tags Foi os desenvolvedores Eles removeram a tag LGBT Do game, tá? E colocou numa blacklist Porque a tag political Provavelmente Ela não ficou na blacklist Porque ela tá aqui ainda Mas essas outras tags Você vai ver que Ela não voltaram Principalmente a LGBT Ela não tá lá Ela foi removida A princípio De ser colocada no jogo Mas por que fazer isso? Porque assim O jogo Ele se caracteriza sim Nessa tag LGBT Se você for entrar Você vai ver que os personagens Eles possuem Pronomes, cara Eu vou mostrar pra vocês Se vocês forem ver A tag aqui Um dos personagens São dois, se não me engano Dois ou três Eles tem pronomes, cara Então eu acho que Poderia muito bem Se caracterizar um jogo Sem LGBT, né? Não tem problema Vocês colocaram isso No seu jogo Vocês querem Colocar isso no jogo Que eu não vejo problema nenhum Os desenvolvedores São livres de colocar Qualquer coisa nos seus jogos Claro As pessoas também São livres de aceitar ou não E entretanto Houve uma remoção Parece que tá querendo Esconder isso Pra tentar Fazer a galera Querer comprar um pouco A ideia do jogo O que mostra pra gente Que os caras Não tão nem aí Pra causa Não tão nem aí Pra colocar isso nos jogos O que vai É vender O que a galera Vai querer é vender E a partir do momento Que isso impacta Nas vendas A primeira coisa A ser excluída É tentar tirar As coisas ali Que são as inclusões Que eles tentam colocar Nos jogos Lembrando Eu não me incomodo Com inclusão Não tem problema Desde que você coloque Isso de uma forma boa De uma forma natural Tá? Mas você querer esconder isso Mostra que Tá errado Tá errado, né? Assuma o que você colocou No seu jogo, mano E aí eles removeram Simplesmente removeram Essa tag aí Do game Ela tá aqui removida E a princípio Ela foi listada Foi colocada numa blacklist Porque Eu acho que A galera já teria tentado Colocá-la de novo Subir ela de novo aqui E não conseguiram subir Ela de volta, né? Então é isso daí Que aconteceu Com o Concorde Agora, né? Então, caras É isso daí Que tá rolando com o jogo É um jogo que Só vai ser esquecido Com o tempo Pelos jogadores, né? Porque ele vai ser lembrado Pelo marco negativo dele E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo pra pôr Até a próxima Tchau, tchau